Quais são os forros mais indicados para utilizar junto com o Itaflom? O bagum, o bagum mais fino. Ele tem um que é um bagum mais grosso e tem um mais fino. O mais fino é conhecido até como bagunzito, bagunzinho, bagunzito. Mas assim, você vai lá na loja de plástico. Realmente, geralmente em todas as cidades ou as grandes cidades tem aquela loja que vende plástico para você colocar na mesa, que você compra por metro, né? Vende tudo quanto é tipo de plástico. Você vai lá e procura o bagum. Não aquele muito grosso. Aquele muito grosso é aquele que faz... Como é o nome? Ai, meu Deus do céu. Piscina de bolinha. Geralmente, aquelas piscinas de bolinha, em volta dela, onde tem a espuma, é forrada com o bagum mais grosso. O telhadinho da piscina de bolinha, que tem aquela cortininha na frente, sim, geralmente é bagum mais grosso. Pelo menos as piscinas de bolinha na época que eu tinha escolinha era assim. Entendeu? Agora eu não sei mais. Mas na época que eu tinha escola de educação infantil, era feita com um bagum grosso, né? Para resistir às brincadeiras das crianças e espuma. Não é esse. Você vai comprar aquele bagum mais levezinho. Mas eu também não gosto muito de bagum. O que eu mais gosto é o plástico leitoso, que é o que tem na minha lancheira aqui. E o plástico leitoso, eu não sei o nome em outras cidades. Aqui em São Paulo eu compro como plástico leitoso. Eu virei a minha lancheira aqui do avesso, tá? Para você ver que é um plástico, ele é macio. Ele é macio, ele é fácil de costurar, bem gostosinho e ótimo para limpar. Muito fácil de limpar. Então, é um material muito tranquilo de trabalhar e tem diversas cores. Você vai poder comprar em diversas cores e mudar, né, a característica da sua lancheira térmica, fazer um composê com jogo americano, e você pode fazer uma cor diferenciada. Eu gosto de colocar branco. Eu sempre gosto, que eu acho que tem uma coisa assim a ver com higiene, com alimentação. Eu gosto do branco. Eu deixo o plástico leitoso para colocar dentro de mochila infantil, que criança também, né, na mochila, derruba restinho de... abre o apontador, restinho de grafite, lápis de cor. Então, acaba manchando. E o plástico fica mais fácil de limpar, inclusive colocando dentro da mochila escolar. Estojo escolar é um material legal de você utilizar como forro, ok? Então, ó, a gente tem o plástico, o bagum, tem o plástico leitoso e tem o cristal. Eu trouxe aqui o cristal para mostrar para você. Esse aqui é um cristal da Vulc... Esse aqui é da Vulcã, é. Esse aqui, gente, eu ganhei do Renata, ainda tem até hoje, né? Agora em janeiro... Janeiro, acho que já faz dois ou três anos, né, que a gente não está mais com o Renata. Mas vamos lá. Esse aqui, ó, é um plástico da Vulcã, é um plástico cristal, que pode ser utilizado como forro da lancheira. Mas aí vai ficar aparecendo o... o etafrum. E se você não gosta que aparece aquela parte de alumínio, aquela parte laminada, brilhante, então você opta pelos aqueles que não são transparentes. É o que eu prefiro. Eu... É o que eu estou falando para vocês, é uma opinião pessoal minha. É o certo? É o melhor? Não sei. Eu acho que, para mim, deu muito certo. Não utilizar o plástico cristal para fazer o forro. Esse aqui é o 0,10 milímetros. Você pode utilizar o 0,15. O 20 eu já acho que é muito grosso, tá? O 20 eu utilizo mais para fazer... Eu utilizei para fazer... Como é o nome daquilo? Porta-documentos, a... Cardeneta de vacinação que está no meu canal, que eu utilizei o material sintético. Eu usei o 20. Mas para fazer o forro, pela questão também de você ter que desvirar a peça, fica muito grosso, no máximo o 15 milímetros. 10 ou 15 milímetros já está ótimo. Mas ele vai aparecer o etaflom. Ele vai ficar ali, né? Dando o ar da graça, o alumínio. E muita gente não gosta. Há quem, eu já expliquei para você, que nem coloca forro nenhum, deixa o etaflom direto lá, que não é aconselhável. Ele é fácil de limpar? É. Mas ele vai estragar muito rápido. Qualquer acidente ali, ele vai rasgar, vai cortar e vai danificar a sua peça. E não é isso que você quer.